Um dos maiores desafios dos pais é colocar o bebê para dormir. E para conseguir isso, a dica dos especialistas é organizar a rotina. O Fala Brasil conversou com uma consultora que explica como as crianças podem ter uma noite de sono completa e saudável, tanto para elas quanto para os adultos da casa, evidentemente. Yuri tem quatro meses e nunca dormiu no berço. Duvida? Olha como é que ele está cheio de coisa. A gente não usa ele como berço, mas sim para colocar coisas. Por quê? Porque ele não dorme. E no primeiro choro, a mãe tenta de tudo. Pega no colo, dá bico, mamadeira. Ela conta que o máximo que o Yuri dormiu direto foi uma hora e meia. Como é que fica a mãe no outro dia? Cansada, exausta. Pode parecer desesperador, mas dá para reverter a situação. Para esses casos, os especialistas indicam que os pais adotem uma rotina que eles chamam de amiga do sono. Dormir e acordar sempre na mesma hora é um exemplo. Sem rotina não existe bebê seguro, não existe mãe segura. Porque o que gera a rotina para o bebê? É o saber o próximo passo. Segundo a Gabriela, que é consultora materna e ajuda mães que precisam de orientação, os bebês têm que aprender a dormir bem. Cabe aos pais ensinar, por isso, assim que ela chegou à casa da família, já foi logo limpando o berço. Você me falou que você coloca ele para dormir às 22 horas. Então, isso acabou porque ele precisa ser iniciado na rotina do sono por volta das 7, 8 horas da noite. Durante esse período é onde a melatonina, que é o hormônio regulador do sono, está em alta. Quando a gente utiliza esse horário para criar o momento, a rotina de sono dele, fica mais fácil colocá-lo para dormir. É importante também criar um ambiente para estimular o sono. À noite, iniciou a luz, abaixou, começou a baixar a luz, chega à noite, vamos preparar um banho. Agora, se você coloca o teu bebê para dormir e a casa está maior barulheira, luz ligada, panela de pressão, tem alguma coisa acontecendo. Quando eles começam a crescer, eles começam a perceber o ambiente que está em volta, e aí não convence que chegou a hora de dormir. Resmungou, chorou um pouquinho, não precisa ir logo pegando no colo. Isso acalma, mas também pode acordar a criança. Então, apenas observe. E sempre antes de colocar a criança para dormir, dê um banho nela bem gostoso. Como este ofuro em que o bebê fica na posição fetal. Ele acalma, fez o Yuri parar de chorar na hora. Dicas que a consultora garante. Se seguidas com disciplina, no máximo em um mês, dão resultado. Vai ser maravilhoso para mim, dormir a noite inteira, no outro dia não está acabada, cansada. Vai ser muito bom.